De novo, essa figura que a gente já conhece, que é o nosso olho cortado na metade, você está vendo ele assim de lado, vocês veem as pálpebras, a córnea, o cúmulo arcoso, aqui meia íris, certo? E tem um buraquinho no meio, que é a pupila, e atrás tem o cristalino, que em inglês se chama lens. E ele aqui, vocês estão vendo metade dele também, e em volta o músculo ciliar, que é o que vai mover o cristalino. Está chegando alguém aí que eu não estou vendo? Aqui tem, quem consegue me falar o que é isto? Alguém tem uma ideia? Aqui talvez não apareça tão claro, mas vocês estão vendo um buraco, e no fundo aqui, vocês estão vendo o céu, na verdade, com algumas nuvens. Então essa imagem é de um olho, só que é de dentro para fora. É um fotógrafo sueco maravilhoso, Leonard Nilsson, que tem um livro cheio de imagens assim, fotografadas de dentro do corpo. Opa, eu estou com vocês aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos aqui. Estão vindo, Mariana. Então, olha só que interessante isso, né? Porque vocês estão olhando de dentro para fora. Então isso aqui, que parece um tipo água-viva, é o cristalino. Não é incrível? Eu acho isso, assim, fabuloso. E aqui vocês conseguem ver também os músculos, aqui eu falei da pupila, né? Os radiais que abrem a pupila, os circulares que fecham a pupila. E ainda vocês têm aqui os músculos ciliares, que estão grudados no cristalino, e fazem ele ficar mais gordinho ou mais plano, ok? Mas vejam que aqui o cristalino está completamente transparente. Agora, só para vocês terem uma ideia do movimento do cristalino. Vejam só. Quando vocês olham para longe, vocês percebem aqui o cristalino, ele fica mais chatinho, né? Plano. Para que a imagem caia na retina. Mas, olhando perto, aí o cristalino vai ficar mais convergente, mais redondinho, mais gordinho, ok? E ainda a imagem sempre tem que cair na retina. Aqui vocês estão olhando, por exemplo, o horizonte. E aqui vocês estão olhando a palma da sua mão. Então, dá para perceber o que acontece com o cristalino? Quando vocês olham longe, ele fica plano. Quando vocês olham perto, ele fica gorduchinho. Então, se eu fico alternando isso, olhar longe, olhar perto. Olhar longe, olhar perto. Eu estou fazendo um workout, uma academia para o meu cristalino, e ele está em movimento. Então, aqui você percebe que o cristalino é transparente. Mas, se ele não se move, aqui não tem sangue, né? Dá para ver que não existe sangue circulando. Mas, existe sim uma proteínazinha líquida. Existem líquidos e células, claro. E se não há movimento no cristalino, esse líquido começa a ficar turvo, e o cristalino começa a enrijecer. Aliás, é o que acontece um tanto na vista cansada, que nós vamos ver depois. que esse cristalino fica sem capacidade de se contrair, ficar mais gorduchinho para ler de perto. E por isso que a gente fica afastando o texto para poder ver. Ok? Mas a gente pode recuperar essa flexibilidade. Daí os exercícios, né? Agora, o que acontece se aqui vai ficando mais e mais opaco? Aí você fica com a famosa catarata. Aham. Tá? Então, essa é a catarata. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Já entraram, né? Estou recebendo mais pessoas aqui. Ok? Então, vocês percebem? Essa é a imagem da catarata. Aqui ela estaria bem opaca. Mas não é bem assim que acontece. Você pode ter uma catarata mais só na volta dele, né? Ou você pode ter ela mais central. Mais central vai te atrapalhar mais a visão, porque ela vai ficar no eixo ótico. Tá? E aqui na periferia ele atrapalha, mas nem tanto. Em todo caso, vai te dar uma visão mais turva, né? Fora de foco. Ok? Então, eu queria mostrar mais uma coisa. Eu estou mostrando porque tem várias pessoas com catarata no nosso grupo. E eu achei que vocês iam gostar, curtir e ver. Então, deixa eu só, deixei mais um pouquinho, para vocês verem como aparece o olho de uma pessoa com catarata. Essa seria uma catarata que eles chamam bem madura e central. Então, você, em vez de ver um buraquinho preto, você vê isso aí. Porque, justamente, o preto que você vê da pupila não é o cristalino. O cristalino está transparente. Você vê o fundo do olho, né? Mas, como aqui tem catarata, então você vê essa íris fica leitosa. É a cor que está o seu cristalino agora. Entenderam? Então, ok. Era isso que eu queria mostrar. Isso vai ficar gravado. Vocês podem olhar depois com calma, né? Mas, então, vou fechar aqui agora. Ariane. Fala, querido. No caso da visão para longe do míope, acontece alguma mudança também? Porque ele força e vai ficando achatado ou não? Nós vamos falar disso especificamente. Ah, então... Vamos fazer uma aula só de miopia. Hoje eu queria dar uma noção para vocês da catarata, porque a gente vai fazer um dos exercícios. Então, vocês viram que nós fizemos o shifting, por exemplo. Na verdade, olhar longe, olhar perto. Tudo isso contribui para movimento dentro do olho, né? E movimento do cristalino. Você vai olhando outras coisas, né? Então, o que eu queria dizer? Nós vamos fazer um pouquinho de shifting hoje, mas nós vamos fazer um shifting diferente. Nós vamos usar a tabela, que vocês estão vendo aqui ela atrás de mim. A minha já está lá. A gente está aí também. Vamos usar a tabela. Faz o texto do livro com as letras grandes e pequenas. Antes, eu vou falar de mais um assunto e fazer um exercício com vocês. Para mim, eu tenho que preparar os olhos e o que nós vamos fazer é piscar. Mas esse piscar, eu quero que a gente olhe um pouquinho mais o piscar. E para preparar o piscar também, vamos começar fazendo uma massagem super leve aqui na testa. Vocês estão bem sentadinhos? Cômodos com as costas retas. Façam assim. Uma massagem em volta dos olhos. Mas é muito leve esse toque, ok? Vocês estão pegando a sobrancelha aqui do centro, para os lados. Com as almofadas dos dedos, assim, com muita leveza. Ok? Vocês podem passar também os dedos, assim, com muita leveza, pelo cílio. Do centro para fora. Vamos ver se a gente traz mais sangue para os olhos, né? Que a gente já sabe como fazer. Em parte, também soltando o pescoço. Podemos fazer aquela massagem, assim, bem leve. Nesses musculões aqui, que geralmente ficam bem tensos, né? O externo cleido, o mastóide. Esse que vai aqui, dessa bolinha, até o externo. E a clavícula, né? Ele divide aqui, ele faz assim um Y. E esse músculo, já falei, às vezes ele é tão duro que parece um osso. E é muito... Bom, eu vou mandar para vocês uma imagem da vascularização da cabeça, que é impressionante, que passam de vasos aqui no pescoço. Então, é importante a gente afrouxar esses músculos todos, né? Ok? Então, massageiem bem aqui o pescoço. Sentindo, né? Onde vocês estão indo. E procurando ficar conscientes do corpo todo. Pé no chão. Vocês estão completamente presentes. E vocês com esses massageadores maravilhosos aqui, esses dedinhos, vocês vão procurando os lugares que têm mais tensão, que é muito no maxilar, né? Muitos de nós temos bruxismo. Isso de ficar arranjando os dentes à noite. Então, é muita tensão aqui no maxilar, esse músculo, na seta. E todas essas tensões funcionam como um torniquete, né? Para os seus olhos. Não deixando o sangue chegar. Então, faça um pouquinho também com o couro cabeludo. Pode trazer para frente, para trás, segura. E vão soltando. Massageia o couro cabeludo inteiro. Vocês podem fazer tipo assim, como se estivesse lavando a cabeça. Então, isso aqui é uma coisa bem legal para fazer. Tem muitos de vocês aí que trabalham horas por dia no computador. Dá uma pausa, dá uma voltinha, faz um sunning e faz essa massagem. Porque aí vocês dão como que um reset no sistema visual inteiro. Aliás, um sistema todo de vocês, né? Que sai assim das coisas. E pode reparar que se você faz isso, quando você volta, você está mais criativo. A coisa parece mais fácil, flui melhor. Então, é isso. Aí, quando nós soltamos assim, agora eu queria trazer para vocês o exercício de piscar. Então, piscar é outro dos hábitos super importantes da gente estabelecer. E você teria que se formar um padrão, né? Para você mais ou menos piscar nesse ritmo. Um, dois, três, pisca. Um, dois, três, pisca. Pode ir fazendo. Vai falando mentalmente e vai piscando enquanto eu estou falando. Assim. Um, dois, três, pisca. Um, dois, três, pisca. E ir respirando fundo e vai sentindo, assim, põe a sua atenção na pálpebra e sinta como a sua testa, por exemplo, está lisa, completamente lisa. E é como se pense assim que seus cílios é que fazem esse movimento. Um, dois, três, pisca. Como se caísse essa cortina das pálpebras, né? Se você tem facilidade de piscar, é sinal que a sua pálpebra está com uma boa circulação. Se você está com a pálpebra pesada, porque ela está inflamada, porque ela está com uma blefarite, ou mesmo você, enfim, está com uma má circulação no rosto, pode crer que isso se reflete no corpo inteirinho, tá? Por isso é tão importante fazer esse exercício, de quando em quando. Só piscar. Então, agora, para a gente sentir melhor isso, eu quero que vocês peguem a sua mão esquerda, esses três dedinhos, e ponham logo abaixo da sobrancelha esquerda, deixa esse olho fechado. Aí, a ideia é que vocês vão, e está muito leve esses dedinhos aqui, bem levinhos, em cima do globo ocular, abaixo da sobrancelha. Aí, agora, vocês vão piscar com o olho direito. Bom, abrir e fechar. Abrir e fechar. E tenta piscar e tenha a intenção de isolar o seu olho esquerdo do olho direito. Não é bem possível. Só o fato de você ter a intenção vai criar uma independência entre eles. o que é altamente relaxante. Mariane, o esquerdo está fechado, então, né? Sim, o esquerdo está fechado. Você está com os dedos em cima do fechado. E o outro, você abre e fecha, com leveza. E procura ter a intenção de que o esquerdo mal se move. Ele deixa o direito piscar, mas quase que ele não participa. E, ao mesmo tempo, também, dê uma verificada se o teu pescoço continua relaxado, se você está respirando profundamente. Se suas costas estão agradavelmente eretas, mas sem tensão. Elas estão, assim, num ótimo de contração. Não estão tensas e não estão largadas. E você continua, assim, piscando, agradávelmente. De uma forma muito relaxada. Põe a sua atenção na pálpebra e sinta como ela vai ficando mais soltinha. Então, com esse exercício, lembra, vocês estão também estimulando as glândulas de meu bônio, produzindo lágrimas, e essas lágrimas lubrificam, nutrem e higienizam o globo ocular. A gente sempre mexe um pouquinho o esquerdo, né? É difícil não mexer. É difícil. É só no fato de você ter a intenção, você vai criando esse isolamento. Uma maior independência. E muita soltura também. Então, vamos continuar um pouquinho. E de vez em quando você dá uma checada, como é que tá seu maxilar, tá solto? Pode abrir e fechar a boca também. E aí Isso, para um pouquinho, tira a mão, e só sinta um pouco como é que tá essa sensação na pálpebra. Tá sensação que ela trabalhou um pouco, não? Vocês percebem que o relaxamento é uma coisa importantíssima para os olhos, né? E os olhos relaxados relaxam o corpo inteiro. Então, agora, antes da gente continuar, ponham os seus cotovelos na mesa e segurem aqui o seu queixo. E vamos fazer uma volta, assim, de novo, a cabeça meio passiva. Você tá girando. Veja como é mais fácil para vocês. Também pode fazer assim. Você gira a cabeça passivamente. Sabe? Os músculos nem precisam trabalhar. Você tá totalmente, sabe, com a cabeça, assim, bonitinha no topo da sua coluna. Ela não tá pra frente nem pra trás, né? Vocês sabem que se ela fica aqui ou aqui, ela aumenta de peso absurdamente. Mas se ela tá bem equilibradinha aqui, ela tá quase sem peso. Então, façam um pouquinho. Esse movimento, assim, bem passivo. Vão tirando. Algumas vezes. E agora eu vou na outra direção. Espirando o fundo. E pode continuar pistando. Um, dois, três, pis. Um, dois, três, pis. Isso. Claro, um pouquinho. Mexa um pouco a boca. Sabe? Fecha. Um pouquinho pra direita. Um pouquinho pra esquerda. E agora vamos... E agora vamos... Eu vejo que vocês estão compenetrados. Muito bom. Então, agora, cubram o outro olho. Seu olho direito, tá? Os dedinhos almofados. Embaixo da pálpebra. E agora vocês vão piscar o olho esquerdo. E reparem se o ombro tá relaxado. O braço. Se vocês continuam respirando lenta, profundamente. E a ideia é de tentar isolar e criar uma dependência entre esses músculos. Entre esses almas. E quando você abre o olho, você também lembra que você não usa um olhar rígido, fixo, né? Você olha pra frente, mas você também observa a periferia. E você já aprendeu a ter um olhar suave. Então, o suave é ao contrário do fixo. O fixo seria aquele que você mal pisca. Você fica olhando, por exemplo, uma coisa no computador e você nem respira, pisca. E você tá só assim, olhando, usando a visão central. Isso é extremamente cansativo para os olhos. Ou aquela pessoa que fica horas fazendo crochê ou tricô, uma coisa muito miudinha, né? Ou o professor que fica horas e horas lendo, corrigindo provas, só com a visão central. Então, nós temos que desenvolver outros padrões. Um deles é piscar e o outro é, ao olhar, você observar sempre a periferia também. É uma questão da atenção, vocês percebem? Porque, claro, você tem um ponto que tem um maior foco. Mas, toda a periferia é questão de atenção, de você perceber ela também. Então, você pode estar o dia inteiro aliviando a sua visão central, porque você engaja na visão periférica também, só com a sua atenção. Inclusive, isso garante que você use os dois olhos, né? Quando você tá... Retira agora um pouquinho e vamos olhar. Então, olhem a sua frente, mas prestem atenção em toda a periferia. Que tem a visão periférica embaixo, né? Em cima, do lado direito, do lado esquerdo. E continuem com essa coisa de um, dois, três, piscas. Ficaram mais leves um pouco as pálpebras, vocês estão sentindo? Às vezes, acontece o contrário. A sensação é delas estarem mais pesadas. Mas não é que ficaram mais pesadas. É que, talvez, vocês nunca tivessem precisado de atenção nelas. E agora que a atenção de vocês está nas pálpebras, é que vocês estão reparando, uau, isso aqui tá pesado, tá? Então, uma coisa muito boa pra fazer é ter uma toalhinha que você pode deixar uma quente, uma fria. Quente, se aquece no micro-ondas, uma fria. Deixa um pouco na geladeira, não é pra ficar congelada, pra ser fria. E aí você alterna, tá? Agora não vão fazer isso, mas eu recomendo muito que vocês façam isso. Principalmente quem tiver uma sensação de peso nas pálpebras, ok? Então, vamos fazer um pouquinho só de palma, pra relaxar isso aqui. E faça um micro-movimento com as pálpebras, aperta uma na outra um pouco e relaxa. Então, agora que a gente já exercitou um pouco, trouxe mais sangue pros olhos, e exercitou o piscar. Então, agora, vamos fazer esse olhar perto, olhar longe. Aliás, eu ia dar uma sugestão pra vocês. É que eu não tô conseguindo fazer a minha aula com o celular, porque eu fico com medo de não gravar direito, de não mostrar as imagens que eu queria. Enfim, ainda tô praticando. Senão, eu teria levado vocês pra olhar um IP que meu vizinho tem. E aí a proposta era de você olhar uma flor do IP bem de pertinho, e aí ir fazendo esse perto, longe, olhando todos os detalhes dessa florzinha que tá aqui na sua mão, bem pertinho. E depois você olha lá longe no IP florido, que tá assim, uma loucura, né? Os IPs de São Paulo, agora, eu sou apaixonada por eles. Mas aí você tenta ver os detalhes naquele IP lá longe, a mais de 30 metros. E fica nessa brincadeira de procurar detalhes do IP. E tem tantas opções, né? Eu tô aqui com as aléias também. Mesma coisa, traz uma aléia bem pertinho, e depois olha os agustos a mais de 30 metros. Além, faz bem olhar pra coisas bonitas, né? E a gente suaviza o coração, olhando de perto esses milagres que a gente tem em volta, e que às vezes a gente acha a coisa mais normal do mundo, mas eu acho que é um milagre. Eu fico assim, comovida, olhando essas coisas tão bonitas, né? Olhando em detalhe. Mas como eu não posso fazer isso, então nós vamos fazer com as letras mesmo, mas que também não deixa de ser interessante, tá bom? Então, vocês podem fazer sempre esse olhar perto e olhar longe, pode fazer com os dois olhos, ou pode procurar deixar o mais forte e coberto, e fazer com o mais fraco apenas, ok? Mas o que é importante é que a gente faça sem óculos, tá bom? Então, podem ficar na distância correta. Aliás, é, você vai pôr a tabela que vão ficando menores as letras, né? Pode ser a tabela do P, perfeito. E aí, fique numa distância onde você vê a terceira ou a quarta linha, porque aí você tem uma distância de trabalho. Seu objetivo é que você vai melhorar e vai criar uma maior clareza nessas letras, né? Mas, então, vamos pegar o texto das letras grandes e pequenas. Então, aqui na página 149, né? Então, de perto, você vai olhar, você vai achar o bloco que você consegue ver bem claro. Então, você vai trabalhar com esse que você vê bem, e aquele logo abaixo que você não vê tão bem assim, tá? Então, vocês estão cobrindo o olho, belezinha. 143? Não. Tem a visão subnormal, tá na cento e... Não. 149. Ah. Tá? E daí, quer dizer, subnormal, não. Mas aí tem blocos mais pequenos, pode ir pra frente. Aqui. Não é uma competição, né, gente? O que importa é que a gente esteja trabalhando o olho, pra ele ir conseguindo ver melhor. Então, como funciona esse exercício de olhar perto e olhar longe? Vocês vão ficar ali, a essa distância, no soma, né? E vocês, o texto, vocês vão segurar numa distância normal de texto. 30, 40 centímetros. E vocês podem olhar com o seu olho mais fraco, ou, como eu disse também, com os dois um pouco. Vocês vão alternando com os dois, com o salto mais fraco. Aí, você... Esse de perto, você também pode trazer mais perto e afastar. Você já vai ver com isso aí, você já vai começar a clarear o texto. Mas a ideia é que você veia aqui perto, né? Segura e vê, ela andando do lado, usando a sua visão, a sua visão suave, né? Você não está só olhando centralmente, você está engajando, você já está abanando do lado, você está engajando a visão suave. Então, você abana toda a periferia. Abaixo, em cima, dos lados. E aí, agora você olha longe. Então, você procura ler lá, a primeira letra em cima, o P. Mas, você vai olhar também, fazendo detalhes, tá? Você vai desenhar esse P com o seu olho. Começa assim, lá da base, vai subindo, como se você estivesse pintando esse P. E também, se dizendo, a letra é preta e o papel é branco. Uma coisa interessante de vocês saberem é que o que acontece aqui no olho é 10% de todo o processo visual. As funções cerebrais são super complexas e poderosas. Então, a gente sabe que, de repente, uma pessoa, mesmo que ela tenha 3, 4 de neopia, ela tem clarões de nitidez. E ela vai, gradativamente, ficando com uma visão mais clara. Depois que vocês desenharem bem o P dentro também, volta, aí desce e desenha lá o D, tá? Então, acho que vem. Então, esse é o objetivo de clarear ele. Uma coisa que também é legal é você fazer isso aqui, ó, na frente do olho. Que tá olhando. Isso aqui ou assim. Isso é uma coisa bacana pro aximatismo, porque o cérebro vai achar janelinhas pra enxergar mais claro. Então, de novo, é a ação do resto das funções cerebrais. Então, eu tenho, assim, exemplos de pessoas com miopia bastante forte, que clareia tudo. E se você medir as dioptrias, ele vai continuar com aquelas dioptrias que ele tinha antes. Aquele mesmo número de... ou não, às vezes também diminui um pouco. Mas mesmo que continue com essa medida, a visão dele vai se tornando mais clara. Ok? Então, piscando. E aí, você faz isso e agora você volta aqui pro texto próximo de novo. E piscando. E abanando do lado. Por que a gente abana do lado aqui? O que que é a ideia disso? É que a gente quer o cérebro com dois olhos funcionando. Isso descansa muito o cérebro. Se um só tem que fazer todo o trabalho, isso é muito cansativo. Então, aqui, do olho mais forte, nós estamos usando a periférica. Porque o olho percebe que eu estou fazendo esse abanamento aqui do lado, né? Então, os dois olhos estão trabalhando juntos. De novo, faça assim, uma espécie de trombolha aqui, pro olho mais flaco. Está funcionando, está funcionando, está mostrando o texto. E, de novo, procure ver com muito detalhe esse texto. Letrinha por letrinha. E não saiba. Vê o espaço entre as letras. Não tenta apreender a linha toda de uma vez. É isso que a gente tem mais jeito de fazer. Porque a gente lê tanto, né? Estou se botando o escrito, mas... É. Foi? Isso, vai fazendo um pouquinho. A gente olha na tabela lá, na letra P primeiro, é isso? Vai olhando. Você... Olhando e desenhando ela com o seu olho. Não é que você só lê e fala, esse é um P. Não. Você finge que o seu olho é um pincel. Você vai desenhar essa letra. Você começa a ficar a base da letra e vai subindo pela haste lá do P, chega até em cima. Aí você faz uma curva. Aí você presta atenção no espaço branco, em volta dessa letra. Dentro desse buraco do P. Aí eu vou fazendo esse movimento que você falou, para vertical e horizontal, com a outra mão. Pode fazer também, isso. Isso aqui, para mim, clareou muitíssimo, assim que eu fiz. Aí, na hora que eu passo para o livro, para mim, por exemplo, fica bem ruim, sabe? Para eu ler, assim. Não fica nada nítido. Quando você passa, mas aí tem que dar um tempo. Então, você fica olhando, piscando, tá? E justamente, o que a gente está trabalhando? Agora que vocês viram aquela imagem, né? Que quando você olha lá, o seu cristalino está muito mais plano do que quando eu estou olhando aqui de pertinho. E quando eu trago bem pertinho, o cristalino fica mais gorducho ainda. Então, nós estamos fazendo justamente essa ginástica, que é uma prevenção da catarata, e é uma prevenção ou um trabalho de reabilitação para a presbiopia. Por quê? Porque a presbiopia é um enriquecimento do cristalino. Por que ele não foca? Para quem tem lá pelos 40, 50 anos, né? Por que ele não foca? Porque está... 60! É! Está aí para frente. Começa a frente. Mas olha, gente, eu conheço gente de 80 que conseguiu reabilitar isso. Aliás, eu não era o dono da Rádio Mundial. Eu fui lá para uma entrevista, e ele me chamou na escritória dele, que era super escuro, e ele me mostrou um texto com letras minúsculas, todo orgulhoso que ele conseguia ler tudo. 85 anos ele tinha. Legal! E o que foi o segredo dele? Ele tinha um livrinho do Bates, que ele, sabe, o William Bates, né? O que foi o precursor do MEIR também. E ele fazia esses exercícios e fez a vida inteira. Então, aos 85 ele lia essas letrinhas minúsculas, tipo receita de remédio, né? Bula de remédio. Então, é possível. Bom, na verdade... Tem carteira de motorista. Claro que é possível. Mas tem que ter uma paciência, né? Com certeza. É. E, sabe, se vocês insistirem um pouquinho, vocês vão começar a ver que aqui mesmo já começa a clarear. E esse exercício para a gente fazer, a gente olha, faz esse desenho do P primeiro, aí faz dessas letras maiores, da primeira, segunda, terceira linha, é isso? Ah, vai descendo até embaixo. E, supostamente, vamos ver, né? Vamos ver o que vocês escolhem. Cada um é um. Mas sintam se vocês percebem uma maior liquidez, porque é isso que vai acontecendo. Tá. Né? Então, o exercício é fazer lá e depois vir e olhar aqui no livro também. Exatamente. Tá? Então, vocês estão olhando a visão de longe e a visão de perto. E, ao mesmo tempo, piscando, né, gente? Piscando, não é para ficar todo tenso, querendo resultados. É para fazer com paciência, com carinho. Sim. E com atenção, principalmente com atenção. Tá? É. Agora, vamos fazer um experimento? Tirem o tapa-olho. E olhem de novo a tabela agora. Como que ela está? Para mim, ficou mais clara. Melhor. A tabela lá longe? Vê se dá para... Até que linha dá para ler agora? Piscando, hein? Olha e pisca. Olha, pisca. Para mim, mais nítido, assim, dá para ver até um, dois, três, quarta linha, sim. Mas ainda fica meio... E olha que se eu aperto, assim, meus olhos ficam mais nítidos. Como é que é? Ficou mais nítido? É, até mais ou menos a quarta. Agora, se eu dou uma apertadinha, assim, fica mais linda. Não, aí você está roubando, não pode. Ah, tá. Porque quando você aperta, você está diminuindo o tamanho da pupila. Aí é que tem que usar óculos furadinho. Mas é por isso que a gente faz o sonen, para a pupila naturalmente ficar mais pequenininha. Porque aí você vai ver com maior nitidez também. Ok? Então, é justamente essa a ideia de você... E se alguém não tem as tabelas, vocês podem olhar um texto de longe e ter uma revista, por exemplo, que tem letras grandes e pequenas também, né? Mas eu imagino que vocês estão providenciando o livro todos. Ficou mais nítido, Mariane. Ficou. Que bom. Que bom. Então, agora... Então, e com os dois de perto? Como ficou? É melhor para mim. Pois é. Então, é isso que é o doido que a gente verifica na prática que acontece. Eu já atendi paciente praticamente cego de um olho, que só via, sabe? Sombra de dedo, né? Sabe? Vocês já conhecem isso, né? Que o tal não passa o dedo na frente e fala, tem dedo aqui. Sabe? A pessoa só vê movimento de dedo. Nossa! E com essa pessoa, mas só de um olho. Aí, com essa pessoa estimulando com luzes no escuro, aí, de repente, ela começou a ver com esse olho, que só via sombra de dedo, ela começou a reconhecer a luz piscando, né? E o outro olho melhorou muitíssimo. Porque, justamente, você deu um descanso. Ele está fazendo, trabalhando sozinho. Então, por isso eu faço isso tanto para vocês estimularem o olho mais fraco, porque aqui, o mais forte fica mais forte também, né? Ele vai enxergar melhor. E o mais fraco também vai começar a enxergar melhor. Mas, nesse exercício, como você falou, é melhor que a gente faça com o olho mais fraco mesmo. Não precisa tampar o mais fraco para fazer com o mais forte. Não precisa. Não. Não. Você tampa mais forte para fazer... Agora, uma coisa interessante, foi uma boa pergunta sua, Eliane. Sabe por quê? Porque a gente tem um olho dominante do mesmo jeito que a gente tem uma mão dominante, né? O sudestro, o olho também tem uma dominância. Eu já fiz com vocês esse... Agora que vocês todos sabem qual é o seu olho mais forte, façam de novo esse teste que eu... Lembra que eu fiz com você? Você faz assim e faz um triângulo com a mão. Está vendo? Um triângulo pequenininho. E aí você foca, põe ele em cima, os dois olhos abertos. Escolhe alguma coisa na sala, pequenininha, que caiba nesse triângulo. E deixa os braços esticados e parados. Tá? Aí, sem mexer o braço, agora você fecha um olho e depois você fecha o outro. Então, você vai ver que um olho, se você fecha, a imagem permanece. O outro olho, se você fecha, a imagem some. Sim. Ok. Aquele onde a imagem permanece é o seu olho dominante. Agora, me diz se esse é o seu olho mais forte ou mais fraco. Então, o oftalmo me fala que o direito é o mais fraco meu. E aí, eu fiz assim, ficou no triângulo, tá? Mas na hora que eu troquei para o esquerdo, aí ele saiu do... É o contrário que o oftalmo fala. Essa é a verdade. Não, mas não confundir. Porque uma coisa é olho mais forte e olho mais fraco. E outra coisa é olho dominante e olho... Ah, tá. Eu, por exemplo, acabei de verificar, e acho que também até muda às vezes, que o meu olho dominante é o mais fraco nesse momento. É o esquerdo. É, então, no caso, o meu foi assim. Foi o mais fraco que ficou no triângulo. O olho dominante é o mais fraco. Ok. Então, isso responde a sua pergunta, Eliane. Se esse é o seu caso, você perguntou se deveria cobrir o mais fraco e só trabalhar o mais forte. Pode fazer isso sim, caso o seu mais fraco seja o dominante. Entende? Porque aí você dá um descanso para ele também. É, o meu dominante é o mais fraco também. Aí, então, cobre também o mais fraco e faz do outro lado. É, faz do outro lado. Isso. Tá. Tá? O shifting também? Todos. Pode fazer todos. Tá. Nós vamos fazer mais pra frente. Vocês vão aprender exercícios de fusão, que vai ser muito importante. Aí você tem certeza de estar usando os dois olhos, né? Isso é muito importante também. Quando você faz a fusão. Eu vou pedir pra vocês um... Ah, meu Deus. Tem uma pessoa no... No... Na sala de espera. Entrou? Acho que entrou. É a Sandra? A Sandra entrou. Oi, Sandra. Oi, Sandra. Você tinha saído? A senhora saiu e voltou. Não, porque eu te deixo de tirar lá fora. Tá. Tá, eu vou pedir pra vocês uns materiais, mas eu tô falando a lista. E eu queria muito que vocês tivessem um materialzinho que brilha no escuro. Eu vou pesquisar e deve ter no Mercado Livre, sabe? Essas coisas de festa, coisa que brilha. Aliás, eu recebi uma... Eu tô com vontade de comprar, que é uma bola com luzes LED em volta e você pisa nela. Alguém viu isso? Ela fica plana, de repente ela, pum, volta. Sabe? Coisas lúdicas. É legal. E trabalhar no escuro com luzes piscantes é ótimo pra todas essas questões de visão. Descansa muitíssimo. E também, o que é legal no escuro é que você tá acordando os bastonetes, né? Que eles acordam no escuro. Tanto que, por exemplo, você entra no cinema, né? Agora faz tempo que a gente faz isso. Mas você entra no cinema no escuro e você fica um tempinho andando e, de repente, você começa a enxergar. Isso é porque teus bastonetes estão acordando, né? Mariane, será que lanterna de celular é bom no escuro? O quê do celular? Lanterna. Sim, não, mas eu queria uma coisa mais lúdica, que você pudesse jogar pra lá, pra cá. Não vai jogar no celular. É, que jogar e fica brilhando, é isso? É, isso. Exato, exato. Isso é muito legal pra brincar. E aí vocês já vão pensando de achar um quarto escuro pra fazer isso e providenciar uma dessas coisinhas. Eu vou pesquisar e o que eu achar eu mando pra vocês. É do tamanho de uma bola de tênis, aquelas bolinhas? Pode ser, pode ser bolinha de tênis. Mas ela tem que estar brilhando no escuro. No escuro. Isso que eu lembro. Eu comprei umas nos Estados Unidos que são 10. Elas são do tamanho de bola de pingue-pongue, aqui, né? E ela carrega no sol. Ah, meus netos amam, né? Quando eles eram pequenos, nossa, o que a gente brincava? Porque aí parece uma esmeralda, assim, brilhando no escuro, né? Então a gente ficava... Eu tinha umas 200 delas, todas pulando. Ah, que legal! Essas brincadeiras. E eu acho que é bacana a gente brincar também, porque você vai acordando, né? Ok? Outra coisa, se vocês têm oportunidade de fazer caminhada no escuro, vocês têm algum lugar pra caminhar no escuro? Isso é tão bom! Meu quintal. No meu quintal à noite, eu acho que até dá. O quê? Meu quintal à noite, eu acho que até dá. É? Então, isso é ótimo. E também pode reparar, porque, na verdade, os bastonetes, eles levam mais de uma hora pra acordar. Então, a gente faz o palming, eles acordam um pouquinho, já vai aliviando a visão. Mas acordar de verdade, a gente teria que fazer uma caminhada no escuro, e aí para no meio, eu faço isso em atividade no sítio, né? Eu faço isso de vez em quando. Quanto tempo, assim? Ah, é legal, faz uns 40 minutos, não dá mesmo, né? Aí você para no meio, você faz um pouquinho de, sabe, o long swing, né? Aquele. Ah, no escuro mesmo? No escuro mesmo, aí você vai ver que começa a enxergar. E aí você faz um palmenzinho, e aí você vai continuando, né? Que logo começa a aparecer o horizonte, o céu e a montanha, né? Então, é muito legal. Outra coisa, eu queria que vocês achassem óculos velho, pra poder tirar as lentes e deixar um coberto com a fita crepe. Deixar coberto, mas... Aliás, se vocês achassem dois, é melhor. Porque aí faz os dois, devido ao que a gente acabou de falar, né? Então, pra gente poder exercitar isso também, porque aí dá pra fazer coisas mais dinâmicas. Eu vou mandar... Tira uma lente... Eu queria um balão também, sabe? Tira... Tá, e tira uma lente e fecha com o crepe? Isso. Ou só em cima da lente? Não, não. Tira as lentes. Um velho que você possa usar. Ah, mas aí você quer dois óculos? É, como que papelaria aqueles óculos de festa, tem... Sabe? Aqui ele já vem sem nada, é só um óculos colorido. Ah, tá. Tá? Aí você compra dois, você faz um tampado assim e outro tampado assim. Ah, tá. Isso é legal. E bexiga. E bexiga também. Bexiga de ar, porque também vai ser outro exercício que nós vamos fazer, que é bem divertido. Então, tem que ir numa loja de festas. É, boa coisa. Boa, lá deve ter tudo isso. Deve ter tudo isso. Legal, Silêncio. Aquele óculos todo furadinho. Que tem lá. Ótimo. Tá, vocês têm alguma dúvida? O óculos... Aquele óculos todo furadinho. Pra que que serve? A gente vai usar... É dez. Por quê? Porque ele justamente faz você ver por um buraquinho muito pontual. Então, se você tem erros de refração, né? Agora, vocês estão já familiarizados com a anatomia do olho. Que você tem a córnea, você tem o cristalino. E, às vezes, o cristalino, ele tá muito... Por exemplo, o miope, esse cristalino, é muito gorduchinho, sempre. Tá quase que num espasmo de contração, né? Então, por isso que você não vê nítido lá fora. Mas, lá longe, né? Mas, o óculos furadinho, como entra assim, tipo, só uma linha de luz. Então, ele não é desviado. E ele chega com mais nitidez na sua retina. E é bom a gente usar? Eu tenho aqui em casa, tá até guardado, mas eu não... É bom pra... Mas, não muito. É porque você fica sem óculos, você vai se acostumando. Mas, eu não gosto de usar muito tempo, porque é muito escuro no olho, né? O olho precisa de luz. Mas, é legal. Pra ler um pouquinho, tenta ler um pouquinho com ele. Pode assistir ver também um pouco com ele? Pode, pode. Pode sim. É uma boa. Mas, a gente não tem, né? Esse óculos, você pediu pra gente? Não, não pedi. Ah, tá. Então, eu é que tenho. Mas, pode ser uma coisa legal pra ter também, pra justamente alterar... Onde que compra? É. Eu acho que, se você procurar no Mercado Livre, você vai achar também. Eu acho que é bem legal. Mas, você... Caiu de novo a Sônia? Não. Sônia, você tá aqui agora? Ah, tá. Agora você tá. Sim, deu certo. Deu certo. No celular. Eu tô no celular. Ok. Muito bom. Então, esses materiaizinhos seriam legal arrumar. Eu mando bonitinho escrito, porque ninguém consegue lembrar isso tudo, né? Mas, é legal. Então, esse óculos, a gente usa o quê? Sei lá, 15 minutos, alguma coisa assim? Alguma coisa assim. Tá. Pouco tempo. Pouco tempo. Mas, é legal. Não, então, eu ia perguntar pra vocês. Qual é o exercício? Agora é provinha. Tá. Qual é o exercício que, naturalmente, cria esse efeito de buraquinho pequeno no seu olho? Sim. Sama? Exatamente, Eliane. Eliane já matou. Dez. Ela só ganhou dez. Exatamente isso, né? Você, justamente, porque você fica fazendo essa, né? Pensa comigo. Fazendo essa aeróbica, né? Quando você olha pro sol, diminui a pupila. Quando você olha na sombra, aumenta. E não é assim como qualquer exercício muscular. Se você faz, por exemplo, isométricos. Se você contrai mais um músculo, depois você também consegue alongar mais o músculo, né? Não é isso? Então, você, no seu olho, bom, na verdade, são dois músculos que trabalham juntos, né? Os radiais e os circulares. Os dois você tá fortalecendo. Então, eles estão aprendendo a relaxar. E aí, você vai conseguir ver mais pequenininho. E, aliás, eu mandei um filminho pra vocês. Alguém assistiu? Aquele da acomodação? Ainda não, não é nada. Dá uma olhadinha, porque é legal. Pra vocês irem entendendo. Depois nós vamos falar especificamente disso. Mas pra vocês irem já se familiarizando com o conceito, né? Então, esse primeiro mês, a gente ficou, basicamente, nos exercícios fundamentais. Que são bons pra todo mundo, né? E depois, mesmo que a gente deu uns toques, os detalhes das patologias da visão e como que você pode prevenir também, né? Mariana, aquele outro livro que você citou de exercícios, são os mesmos exercícios que tem nesse livro que a gente comprou? Ou tem alguma coisa diferente? Do Bates? Do Bates. Aquele senhor da Mundial pegou. É, são mais ou menos parecidos. Eu não tô pensando num específico, mas o do Meira, mas... Não, o do Bates é legal. Você sabe que tem terapeutas Bates no mundo inteiro, né? E mesmo que o Bates já faleceu há muitos anos. Eu sempre acho que a gente tem uma grande vantagem de ter o nosso mestre vivo ainda, né? O Meira, ele é bastante novo ainda. Então, ele tá sempre criando também, descobrindo novas coisas, né? Sim, olhe no Bates também, se você puder. Aliás, acho que online você até consegue a obra completa dele em PDF. Ah, tá. E tem conceitos muito bacanas pra estudar, né? Tá. Então, vale a pena. Tá bom. Eu tenho uma pergunta, não sei se ainda dá tempo. De vez em quando eu tenho labirintite. Sim. E eu ficava muito assustada, até que um otorrino falou pra... Quando começasse aquela crise, que parece que a cabeça vira pra um lado e se vira pro outro, ele falou pra eu olhar pra um ponto fixo. Então, dependendo do doutor, eu até ponho o dedo assim, olho bem pra ponta do dedo, né? E aí vai melhorando e para. Tem alguma coisa a ver a visão, o problema de visão com a labirintite? Isso deve ter alguma questão assim no neurológico, né? Tá. Pode ser ligado à audição também, né? Claro. Mas... O fato também, né? O fato. A minha mãe, quando tinha labirintite, ela perdeu o olfato. Nossa. É. É, eu dependendo, às vezes eu ficava enjoada. Agora faz muito tempo que eu não tenho, né? Mas como a gente tá falando dos olhos e eu lembrei que eu fico olhando um ponto fixo, né? Aí vai parando, e se tivesse alguma... A área da visão no cérebro e a audição são muito próximas uma da outra. Ah, tá. Tanto que você sempre vê que uma pessoa com baixa visão costuma ter uma super audição. Ah, verdade. Exatamente. É. E o Meir, nossa, impressionante o que ele ouve. E... Engraçado, isso aconteceu com a minha mãe. Ela foi perdendo a visão e foi melhorando a audição. O palming, tem uma coisa que seria legal de fazer, pra todo mundo também, ao final do palming, também fazer um palming dos ouvidos. Você tampa os seus ouvidos com os dedões e... E sabe, aí você vai ficar ouvindo a sua própria respiração. É bem legal. Pode tentar fazer. Geralmente, você enfia os dedões ou o dedo indicador, né? Assim. E isso é legal fazer, então, no escuro, né? Porque aí você tá com os olhos ainda no escuro e aí você tampa e relaxa. Se metem um pouquinho agora, só cobre os olhos, os ouvidos, vocês vão ver. Aí vocês vão ver o que eu tô falando, mas tudo bem. Você vai ouvindo os seus próprios ruídos internos, né? É muito interessante também. Faz bem isso com os ouvidos. Mariane, tem um que é bem bacana, que eu aprendi com o homeopata, pra ampliar a audição, é você passar um pouquinho só de óleo de gergelim, bem pouquinho, no dedo mindinho. Sim. Aí você põe bem assim no ouvido e vai girando no sentido horário. É uma delícia. Eu vou experimentar. Tá bom. É muito bom, evita até a formação do excesso de cera, é maravilhoso. Olha, óleo de gergelim. É, mas aí você põe só um pouquinho no dedo mindinho. Aí você vai localizar bem no ouvido, aí você vai girando, ó. Você pode ficar cinco minutinhos, é muito bom. Ótimo. É amplia. Vou experimentar também. Vou experimentar também. É, legal. Legal. Tá, então eu vou mandar pra vocês essa listinha de coisas. Ah, isso, eles vão ter que produzir também um óculos verde e vermelho. Mas isso, eu acho que também em papelaria você consegue achar aquele papel transparente, celofane, verde e vermelho, e aí fazer um óculos de papelão. Por que que você está rindo, dona Ana? Tô dando muito trabalho pra vocês, é isso? Tá, ok. Mariane, verde e vermelho, precisa ser celofane ou pode ser, eu trabalho no teatro, então é coisa de iluminação. Melhor coisa. É, esse que seria o bom mesmo. Como chama, Paty, como chama esse... Eu não vou saber qual o material, é assim o nome do material. Acertato. Chamar acertato. Exato. Obrigada, acertato. Você também mexe com isso? Não, já fiz produção de arte, então... Ah, então é acertato, exatamente. O acertato é o certo de usar, exatamente. É isso, mas isso... Eu acho que eu pensei acertato, falei celofane. Hã? Eu pensei acertato, falei celofane. É, não, mas é acertato que é o certo. E você acha isso em papelaria? Agora eu tô em dúvida. Acha? Acha? Não. Não sabe. Tá. Bom, vou pesquisar, tá bom? Mando pra vocês. Mas é mais pra frente que a gente vai precisar. Mas aí faremos. Então, tá bom, gente. Uma boa... Uma boa semana pra vocês. Pra você também. Até a próxima. Obrigada, Mariane. Um abraço. Muito obrigada.